Na fita de gorgurão, eu cortei um pedaço de 20 centímetros, quatro pedaços de 9 centímetros, um pedaço de 6 centímetros e um pedaço de 2,5 centímetros. Lembrando que a cada corte que eu fiz na fita, eu vim com o isqueiro e queimei as pontinhas para não desfiar. Vou começar com a fita de 20 centímetros, eu vou dobrá-la aqui ao meio, eu vou passar a cola aqui em uma das pontas, veja que eu vou deixar um espacinho para que o outro lado da fita posicione em cima e tenha esse espacinho de fixação. Agora, para achar o meio, eu vou pegar a minha fita e vou dobrar as duas pontas e deixá-las iguais. Vou pressionar aqui o centro da fita para marcar o meio, vou pegar o pedacinho de 6 centímetros, vou dobrá-la ao meio, só que aqui no comprimento e também vou marcar o centro. Agora, eu vou abrir, vou posicionar essa fita aqui em cima, aqui do outro lado, bem no meio e vou virar, ó, as pontinhas para trás. Com isso, eu vou fazer esse lacinho. Aqui atrás, eu venho e passo cola. Eu aqui estou utilizando a cola pega mil, mas você pode utilizar a cola quente. Ó, aplico a cola e posiciono a fita em cima. Vou pressionar e esperar secar por alguns minutos. Enquanto meu laço seca, vou pegar dois pedacinhos de 9 centímetros, vou pegar a cola pega mil, vou passar um pouquinho aqui, ó, na pontinha dela, em uma das fitas e a outra eu vou posicionar, ó, na diagonal, fazendo o efeito de um Vzinho aberto. Esses outros três pedacinhos eu vou reservar. Para a costura, eu vou utilizar três formatos de chatão engrampado, o redondo, o oval e a gota. Cada pedraria dessa, ela tem uma caixinha de metal aqui no fundo e ela tem quatro furinhos, ó, o redondo, os furos formam uma cruzinha, ó. A agulha passa de um lado para o outro, no oval os furinhos ficam iguais, ó, dois mais aqui em cima e dois mais embaixo. Já a gota também tem os quatro furinhos, dois aqui na parte mais fininha, dois na parte mais gordinha. Lembrando que todas essas pedrarias que vocês encontram na minha loja, vou deixar o link aqui abaixo, na descrição do vídeo, junto com as quantidades utilizadas. Vou iniciar o bordado pelo centro aqui do laço. Então, já coloquei a linha na agulha, já dei um nozinho na ponta. Aqui, ó, eu vou dar um pequeno pontinho. Vou dar daqui pra cá. Pequeno pontinho. Agora, eu vou dar mais um pontinho, vou pegar a minha linha e vou girar em volta da minha agulha de três a quatro vezes. Vou puxar. Aqui, eu já dei um arremate bem reforçado. Agora, eu vou entrar com a minha agulha aqui e vou jogar um pouco mais aqui pra cima, onde eu vou colocar a primeira pedraria. Vou começar com a gota. Então, vou posicioná-la aqui no lugar que eu quero. Ó, bem no meio. Minha linha está saindo bem aqui do ladinho do furo. Eu vou pegar a minha agulha, vou passar de um lado para o outro, por dentro do furo. Bordar chatom é bem simples, porque é só entrar de um lado do furo, sair do outro. Vou entrar aqui, ó, bem rente. E já vou jogar a minha agulha um pouco mais à frente, onde eu vou passar por dentro do próximo furinho. Que é o furinho que tá, ó, na partezinha mais fininha da minha gota. Então, vou passar aqui a minha agulha de um lado para o outro. E vou puxar. Já posicionei aqui o meu chatom no lugar. Vou entrar bem rente e vou jogar a minha agulha para o lado, onde eu vou colocar o próximo chatom. Vou puxar. Vou pegar mais uma gotinha. Dessa vez, eu vou começar pela parte mais fininha dela. Passo a agulha de um lado para o outro. Vou posicionar aqui no lugar que eu quero, ó. Vou fazer meio que o formato de uma cruz com essas gotinhas. Vou entrar aqui rente ao furinho e vou jogar a minha agulha para cima, para o próximo furo da gota. Então, vou puxar. Ó. E agora, eu entro com a minha agulha no próximo furinho. Passo de um lado para o outro. Vou entrar aqui bem rente ao meu furo e já vou jogar a minha linha aqui para o centro, onde eu vou colocar a próxima gotinha. Vou puxar. Vou passar a minha agulha pelo furinho aqui da parte mais fininha. Vou puxar. posiciono a gotinha no lugar, pressiono, vou entrar aqui com a minha agulha bem rente ao furinho e vou jogar para cima, onde eu vou passar no próximo furinho da minha gota. Aqui, ó, eu passo a minha agulha de um lado para o outro, puxo e vou jogar a minha agulha aqui para o centro, onde eu vou colocar a minha última gotinha. Que eu falei que eu ia fazer o formato de uma cruz com as gotas. Então, ó, vou pegar a última aqui do centro, passo a minha agulha pelo furo da gotinha na parte mais fininha, posiciono aqui no lugar que eu quero, vou entrar bem rente ao furinho e vou jogar para o próximo. Vou puxar, a gotinha fica no lugar, vou passar a agulha aqui no furo de cima, no furo mais gordinho. Agora, eu vou começar a aplicar a pedraria redonda, eu vou preencher esses espaços, ó, aqui, aqui. Então, vou entrar aqui bem rente ao furo e vou jogar aqui para o meio, onde eu vou colocar o chatom redondo. Então, eu pego um chatom redondo, passo a agulha por dentro do furo, posiciono aqui no lugar, vou entrar bem rente ao furo e vou jogar aqui para o meio da pedraria. E ao mesmo tempo, ó, na lateral, para passar por dentro do outro furo. Então, aqui, ó, eu passo por dentro do furo, fazendo uma cruzinha, que nesse chatom redondinho, os furos fazem o formato de uma cruz. Pronto, já posicionei no lugar, agora eu vou entrar bem rente aqui esse furinho e eu vou jogar a minha agulha para o outro lado. Vou sair bem aqui, ó, onde eu vou colocar a próxima gotinha. Vou puxar, pego na parte da cola, ficou durinho, então, vou puxar aqui. Pego mais uma gotinha, perdão, um chatom redondo, passo aqui de um lado para o outro do furo, vou entrar bem rente e vou jogar a minha agulha para a outra lateral, ó, onde eu vou passar cruzando os meus fios, ó. Passei de um lado, agora eu vou passar do outro, então, eu entro com a minha agulha de um lado, saio do outro, puxo, deixa eu ajeitar aqui. Pronto, posicionei no lugar, vou entrar com a minha agulha bem rente ao furo e vou jogar para o outro lado, ó, deixa eu sair aqui do outro lado, vou puxar. Se você desejar colar as pedrarias, você pode colar, ela só não vai ficar tão firme quanto costurar. Então, ó, passo aqui, eu vou entrar bem rente, vou jogar a minha agulha para o meio e vou passar no próximo furo do engrampado redondo. Vou puxar, entro bem rente e jogo a minha agulha para o outro lado. Aqui do outro lado, eu vou pegar mais um chatomzinho redondo, vou passar de um lado para o outro e vou, ó, posicionar no lugar. Vou passar, entrar bem rente a um furo e vou jogar a agulha para o outro lado. Vou passar aqui a minha agulha por dentro do próximo furo, puxo e, ó, eu já preenchi o miolo do meu laço. Agora, essas abinhas nas laterais, eu vou preencher aleatoriamente. A forma de costurar o chatom é a mesma. Então, eu vou entrar aqui bem rente e já vou jogar a minha agulha, ó, para a lateral aqui do laço. Então, eu vou sair aqui e vou jogar aqui do lado, ó. Vou começar aplicando um chatom oval, que eu ainda não costurei nenhum. Então, ó, quatro furinhos no chatom oval. Vou passar aqui nos furinhos de cima, de um lado para o outro. Vou puxar e posicionar no lugar. Vou entrar aqui bem rente o furinho e vou jogar a minha agulha para o furinho, ó, do outro lado. Puxo. Minha pedraria se encaixa no lugar. Eu passo aqui, ó, por dentro do próximo furinho. Veja que eu tô utilizando o meu dedo, ó, dentro do lacinho para não pegar a fita de baixo. Então, aqui, ó, vou jogar bem rente e já vou colocar a minha linha aqui para o lado, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Então, vou puxar. Como eu já falei, essa aplicação é aleatoriamente. Vou colocar uma gota, ó. Vou passar a minha linha de um lado para o outro aqui no furinho da pedraria, na parte mais gordinha da minha gota. Vou entrar bem rente a esse furinho e vou jogar minha agulha para frente, onde eu vou passar por dentro do próximo. Então, vou puxar. Vou passar aqui a minha agulha por dentro da parte mais fininha da gota. E vou pressionar aqui, ó, puxar a minha linha no lugar. Vou entrar bem rente ao furinho da gota e já vou jogar aqui para frente, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Vou puxar. E aqui eu vou colocar um chatom oval, só que dessa vez ele em pézinho. Como eu já falei, essa aplicação é aleatória. Você vai vendo onde cada pedraria se encaixa, em cada espaço e vai costurando. Essa pedraria é bem simples de costurar, porque é só um iniavo. Você só precisa passar uma vez por dentro de cada furinho e ela já fica bem presa no lugar. Às vezes acontece da linha embolar, ó, a gente desvira e passa a agulha no furinho de baixo. Então, vem, ó, vou entrar aqui bem rente e vou jogar a minha agulha aqui pra frente. Vou puxar. Vou pegar um chatom redondo, vou passar aqui por dentro de dois furinhos. Puxo. Vou posicionar aqui no lugar, ó, vou entrar bem rente ao furinho e vou sair na lateral pra passar por dentro do próximo. Então, eu puxo, passo por dentro do próximo furinho. Lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja. Vou deixar o link junto com as quantidades aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, aqui, ó, minha linha enganchou, vou tirar e vou puxar. Pronto. Vou colocar a próxima pedraria, vou colocar agora uma gota. Vou colocar ela em pézinho aqui. Passo de um lado para o outro. E jogo a minha agulha à frente, para o próximo furinho. Passo aqui, ó, de um lado para o outro. Puxo. Vou entrar bem rente e vou jogar aqui à frente, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Minha próxima pedraria, eu coloquei bem perto aqui, vou dar mais um pequeno pontinho aqui. Minha próxima pedraria, eu vou colocar um chatom redondo. Então, aqui, passo de um lado para o outro. Posiciono no lugar. No lugar que eu quero. Entro com a minha agulha de um lado e jogo para a lateral. Deixa eu ajeitar aqui minha fita. Então, vou entrar aqui de um lado e vou sair do outro aqui na lateral. Puxo. Posiciono no lugar, passo a minha agulha aqui de um lado para o outro. Puxo. Vou entrar bem rente. E vou jogar aqui para o lado, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Vou colocar agora um chatom oval. Posiciono ele no lugar, passo a minha agulha aqui, ó, de um lado para o outro. Entro com a minha agulha rente aqui no furo. E já jogo em direção ao outro furinho do meu chatom. Então, ó, passo aqui a agulha de um lado para o outro. Vou entrar bem rente e vou jogar aqui para cima, onde eu vou colocar a próxima. Deixa eu olhar como tá ficando o laço. É, aqui em cima só vai caber mais uma pedraria. Vou ver se eu coloco outro oval. É, vou colocar uma outra oval em pé. Em pézinho. Então, vou jogar aqui a minha linha um pouquinho mais para a lateral. Vou entrar aqui e jogar aqui para o lado. Pego a pedraria, posiciono no lugar que eu quero. Passo a agulha aqui de um lado para o outro. Vou entrar bem rente e vou jogar aqui, ó, um pouquinho mais à frente. Para passar por dentro do próximo furo. Passo aqui no próximo furo. E agora, ó, eu já preenchi um lado. Então, eu vou fazer um arremate. Vou entrar bem rente aqui esse furo. E vou jogar a minha agulha para baixo dessa pedraria, ó. Tô saindo bem embaixo dela. Vou puxar para prender essa pedraria no lugar. Prendi. Agora, para fazer o arremate, eu vou dar um pontinho bem embaixo dessa pedraria. Dou um pequeno pontinho. Vou pegar a minha linha e vou girar aqui, ó, em volta da minha agulha de três a quatro vezes. Vou puxar. Puxar. Com isso, vai se formando vários nozinhos bem aqui, ó. No finalzinho. Puxo. Olha a quantidade de nó, tá vendo? Pronto. Agora, eu já tenho o nozinho bem reforçado. E para ele firmar bem, eu vou entrar com a minha agulha aqui embaixo do chatom. E vou sair, ó, para o outro lado. Quando eu puxar, esse nozinho vai se esconder e se firmar embaixo dessa pedraria. Puxei, ó, o nozinho bem aqui, ó. Puxo. Ele se esconde. Olha como fica imperceptível. Pronto. Aqui eu já tenho o nozinho bem reforçado. Já posso vir e cortar o excesso da linha. Vai ficar assim. E eu vou repetir esse mesmo processo do outro lado. Repetir o processo. Ficou assim. Veja, ó. Que eu consigo passar o meu dedo de um lado para o outro. Eu bordei apenas a fita de cima. Agora, eu vou pegar essas duas fitas que a gente colou, ó. E vou posicionar o meu lacinho em cima. E vou fazer uma marcação de onde eu vou começar a bordar. Então, ó. Acho que é aqui pra mim, tá bom? Eu vou utilizar uma caneta que apaga com o calor. Mas você pode utilizar qualquer coisa. Até o miniavo dá certo. É apenas pra que você não borde acima dessa margem. Pra depois a gente colar o lacinho aqui. Então, aqui nessa fita eu vou repetir o mesmo processo que eu vinha fazendo. Agora, não tem problema do nozinho ficar aqui na parte do avesso do tecido. Então, eu vou entrar com a minha agulha aqui. Vou dar um pequeno nozinho aqui em cima. E vou girar a minha linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Vou puxar. Vou entrar com ela aqui rente. E vou sair um pouco mais acima. Onde eu quero colocar a primeira pedraria. Vou começar com uma gota. E vou posicionar ela na diagonal. Então, eu vou passar aqui a minha linha de um lado para o outro. E nessa parte, pra quem não tem muita prática com pedraria. Fica ainda mais fácil que você pode, ó. Subir e descer com a agulha. Então, ó. Entrei aqui no furinho que eu queria. E vou sair aqui, ó. No furinho da frente, ó. Vou puxar. Eu saio do ladinho. Depois eu venho e passo por dentro do furinho aqui, ó. Do biquinho da minha gota. Então, eu vou puxar. Eu vou descer com a minha agulha. Puxo. E vou posicionar uma próxima pedraria aqui. Vou ver se eu coloco a redonda. Ou se eu coloco a oval. Então. Vou colocar a pedraria oval aqui do lado. Então, eu saio com a minha agulha bem rente aqui, ó. Ao lado do furinho dela. Passo a minha agulha por dentro do furinho. Entro bem rente aqui ao furo do outro lado. E saio, ó, rente ao próximo furinho. Então, eu vejo a posição. Saio do ladinho e passo a minha agulha por dentro. Puxo. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Vou entrar aqui com a minha agulha rente. E vou escolher a próxima pedraria que eu vou costurar. Então, aqui. Eu puxo. Vou colocar mais um chatão oval aqui. Só que dessa vez ele deitadinho. E o processo vai ser o mesmo. Eu vou aplicar as pedrarias aleatoriamente. Lembrando que todos esses chatões você encontra na minha loja, Madalena Leite Store. Vou deixar o link das pedrarias junto com as quantidades aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, ó. Vou subir aqui. Rente ao outro furinho. Passo por dentro dele. Puxar. Vou entrar aqui. Rente. Pego um chatãozinho. Dessa vez vou pegar um redondo. Posicionar aqui. E costurar no lugar que eu quero. Passar aqui de um lado para o outro. Descer com a minha agulha. Vou sair aqui do outro lado. Passo aqui por dentro. Desço com a minha agulha bem rente ao furinho. E eu vou continuar repetindo esse processo e já volto. Repeti o processo e bordei as pedrarias aleatoriamente. Deixando aqui, ó. Um espaço menor aqui no centro e maior aqui do lado de fora. Para me fazer um corte na diagonal. Agora eu vou colar essa minha fita bem aqui, ó. No laço. Então, vou virar. Com a cola pega mil, eu vou passar, aplicar ela bem aqui em cima. E vou posicionar no lugar que eu quero. Então, vou ajeitar aqui, ó. E vou apertar. Vou virar o meu laço. Vai ficar assim. Agora vamos fazer um acabamento bonito, né? Não vamos deixar essa linha aparente. Pego os dois pedacinhos de nove centímetros que eu havia reservado. Aqui eu vou começar aplicando cola. Nessa fita, ó. Que está por baixo. Então, eu aplico cola nela. Posiciono no lugar. E eu tento alinhar com essa fita de baixo. Aqui eu vou cortar esse excesso na diagonal. Só pra evitar o volume. Vou virar aqui, ó. E alinhar bem. Então, ó. Venho arrumando. E pressionando. Agora, eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. Venho com a cola. Vou aplicar aqui na fita. Pego o outro pedacinho e aplico aqui por cima. Agora, com um pedacinho de 2,5 centímetros. Veja que o acabamento da fita, ó. Tá aqui em cima e embaixo. Eu vou passar cola apenas nas pontinhas, ó. Nas pontas da fita. Vou deixar o meio sem cola. Vou vir aqui atrás. E vou aplicar bem aqui na emenda dessa fita, ó. Pra fazer o acabamento. Vou pressionar e esperar secar. Depois de esperar uns minutinhos a secagem. Eu vou fazer o corte na diagonal com o auxílio de uma tesoura. Então, ó. Eu vou pegar, posicionar a minha tesoura bem aqui nessa ponta da fita. E vou posicioná-la na diagonal, ó. E fazer apenas um corte reto. Agora, eu vou utilizar essa própria... Esse próprio pedacinho pra medir aqui do outro lado. Vou posicionar no lugar. E vai ser bem rente aqui. As pedrarias mesmo, ó. Vou posicionar a minha tesoura bem aqui na quina. E vou fazer um corte reto. Agora, com o auxílio do isqueiro, eu venho e queimo para dar acabamento. Do acabamento de um lado e do outro. Ficou pronto. Depois do laço pronto, eu vou posicionar esse bico de pato, ó. Lembra que aqui atrás eu passei cola apenas aqui em cima e aqui embaixo. É pra passar o bico de pato, ó. Por dentro. Então, aqui você pode colocar um broche. Pode colocar um bico de pato. E vai ficar assim o nosso laço. Também fiz na fita branca com a pedraria azul. E esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Música Tchau. 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 Tchau.